Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Inigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Quando você se decide a amar alguém, o que você espera em troca? O que você espera dessa relação que é criada a partir do momento que você empenha o seu amor pelo outro, pela outra pessoa? Você espera, no mínimo, a reciprocidade, não é isso? A gente espera que seja uma via de mão dupla. Então, Deus ama. O desejo natural de Deus venha uma resposta, uma resposta preferencialmente de amor.